Olá pessoal, você já se pegou com alguma dificuldade para ler as letras do celular afastando a sua mão para poder ver melhor? Então, esse vídeo talvez seja para você e eu vou te descomplicar o entendimento da presbiopia que é a conhecida vista cansada. É muito comum as pessoas chegarem no consultório principalmente após os 40 anos de idade com algum certo grau de dificuldade para ler os objetos que estão próximos e tem hora que o olho foca bem tem hora que o olho não foca tão bem as coisas que estão próximos e isso gera uma confusão Então, nesse vídeo de hoje, eu vou te explicar um pouco do que é a presbiopia do que é essa vista cansada que acomete todas as pessoas Normalmente, a presbiopia, a dificuldade com a visão para perto acontece após os 40 anos de idade e vai sendo progressivamente maior com o passar dos anos e tem uma tendência a estabilizar depois dos 60 anos de idade não tornando pior do que antes como ocorre na faixa de idade entre os 40 e 60 anos Claro, isso é uma média populacional algumas pessoas apresentam um pouco mais tardiamente algumas pessoas mais precocemente e isso vai variar de pessoa para pessoa mas normalmente, as pessoas apresentam nessa faixa etária e isso acontece com todos os seres humanos homem, mulher, independente se é asiático ou brasileiro todos nós temos a presbiopia como uma característica com o passar dos anos antes de tudo, a gente tem que entender que a presbiopia não é uma doença ela é um fenômeno natural que acontece com a nossa visão e por que que isso acontece? Internamente no nosso olho nós temos uma lente natural que é o cristalino e o cristalino na nossa infância ele é transparente mole muito elástico e ele tem uma capacidade de contrair-se e esticar muito grande dessa maneira a musculatura da zônula, do corpo ciliar tem a capacidade de fazer acomodação e acomodação é esse fenômeno aqui em que a gente consegue observar isso possibilita que a gente enxergue os objetos que estão próximos bem como os que estão mais distantes e olha que interessante a gente já sabe que a taxa de renovação do nosso corpo de todas as células é muito grande a nossa pele se renova o nosso cabelo se renova ao longo do tempo e o cristalino tem uma característica única porque ele não renova as suas células são só novas células então a gente pode ver aqui nessa imagem em que tem essas pintinhas em cima e na região lateral na região equatorial do cristalino e essas compreendem células que vem desde a nossa juventude e essas células secretam as fibras do cristalino e essas fibras são secretadas durante toda a nossa vida e com isso faz com que o nosso cristalino cresça durante toda a nossa vida isso é uma característica deste órgão e com esse crescimento do cristalino ele vai ficando maior e também com menos espaço para movimentação mais rígido com o passar dos anos e ele perde essa capacidade de acomodação e é nesse momento em que começamos a ter dificuldade para enxergar os objetos que estão próximos então se você traz o objeto o objeto tem a sua imagem projetada atrás da retina e o cristalino agora menos complacente o cristalino um pouco mais envelhecido não consegue trazer essa imagem para a posição ideal e dessa forma surge a presbiopia o cristalino com envelhecimento muda também a característica das suas proteínas tendo alta chance de ficar com maior opacidade com o longo dos anos e dessa maneira forma-se a catarata mas hoje eu não vou te falar sobre a catarata esse vídeo é para te explicar sobre a presbiopia e como que é essa capacidade acomodativa do cristalino em olhos normais, em pessoas que não tem grau nem de miopia, nem de hipermetropia normalmente na infância em torno dos 5 anos de idade a gente consegue acomodar até 4 dioptrias 4 graus positivos do óculos é normal da gente acomodar e aos 15 anos a gente tem a capacidade de cerca de 3 dioptrias aos 25, 2 35, 1 e em torno ali de 40, 45 anos de idade a gente não tem quase capacidade nenhuma de acomodação e dessa maneira surge a presbiopia e quando você que está com mais de 40 anos de idade começa a observar uma dificuldade para focar os objetos que estão próximos e tem que afastar o braço para melhorar a visão até um limite em que o seu braço não tem mais cumprimento para poder enxergar o objeto talvez seja a hora de procurar o oftalmologista para prescrever a melhor correção para você e agora para você que já tem a sua receita de óculos eu vou descomplicar a receita e você entender qual que é o seu grau de presbiopia quanto a sua vista está cansada para perto aqui eu vou te explicar como é a receita para presbiopia como entender onde está o número da minha presbiopia numa receita aqui em cima o médico coloca o nome do paciente embaixo a data o carimbo então aqui é o Ramon o Ramon tem 50 anos de idade tem um grau de hipermetropia no olho direito meio grau de estigmatismo a 180 graus nesse mesmo olho nessa linha observamos o grau do olho direito tudo se refere ao olho direito nesta linha tudo se refere ao olho esquerdo então nesse olho esquerdo o senhor Ramon tem um grau e meio de hipermetropia e um grau de estigmatismo também a 180 graus então nesta receita nessa parte para longe escrevemos os graus esféricos referente a miopia e hipermetropia e os graus de cilindro referente ao estigmatismo e a presbiopia como nós sabemos que é uma visão para perto nós escrevemos nessa parte da receita então você vai encontrar sua presbiopia os valores da sua presbiopia escrito na parte de baixo da sua receita por exemplo neste caso o paciente tem uma presbiopia de 2 graus então soma-se a parte de cima a esta adição de 2 graus ele tem 3 graus para perto somado em cima o cilindro o astigmatismo não se altera repete-se no mesmo grau de presbiopia no olho esquerdo e aqui 2 graus de presbiopia porque foi somado uma outra forma que pode aparecer na sua receita mostrando a sua presbiopia mostrando o grau de presbiopia pode vir como adição ou vai ser uma soma como te mostrei anteriormente ou vai ser uma adição então a mesma receita para este paciente Ramon de 50 anos de idade é a mesma receita para você acompanhar é 1 grau de hipermetropia no olho direito com meio de astigmatismo a 180 graus e no olho esquerdo é 1 grau e meio de hipermetropia com 1 grau de astigmatismo também a 180 e aqui é o grau de presbiopia que é a adição que é referente a esta vista cansada e desta maneira o médico assinala se você usará óculos bifocais ou multifocais ou terá um só para perto ou só para longe ou somente um de perto e essas são as duas maneiras em que você vai encontrar o grau da sua presbiopia o grau da sua adição e como que a gente pode tratar a presbiopia e o mais comum no nosso meio é a prescrição do óculos o óculos para leitura e a pessoa que tem a presbiopia às vezes vai precisar do óculos para leitura de perto que como eu te mostrei é uma lente positiva um óculos mais tranquilo um óculos mais comum mas você que tem miopia astigmatismo hipermetropia que tem outro problema na sua visão você tem que continuar corrigindo aquele problema da sua visão por exemplo um míope que tem dificuldade de enxergar de longe precisa da correção de longe e também da correção da presbiopia que é essa correção para perto e nesse caso podemos usar os óculos bifocais ou multifocais como a gente observa o óculos bifocal tem o ponto de longe e o ponto de perto já o multifocal tem pontos variados com múltiplos focos e na parte superior da lente temos a visão de longe um pouco mais para baixo a visão para intermediário é a visão para enxergar bem um computador com o alimento na mesa e a parte mais inferior tem a visão para perto que corrige a sua presbiopia e essa montagem do multifocal tem diversas formas de fazer sendo um caso muito individualizado com corredores intermediários mais amplos ou mais curtos a depender da sua necessidade do seu caso em específico e essas montagens de lentes são variadas como a gente pode observar agora na figura tem as opções do óculos bifocal Utex bifocal criptoc bifocal panoptique ou topo reto o bifocal executivo e também a multifocal progressivo são vários tipos de lentes e que vai individualizar o seu tratamento da montagem dos seus óculos uma outra opção para o tratamento da presbiopia é o uso de lentes de contato e é interessante que neste caso para corrigir a hipermetropia com lentes de contato também temos as lentes de contato multifocais com múltiplos focos para distante e próximo e é muito comum no nosso meio a gente corrigir um olho para longe que é o olho dominante o olho com maior importância para sua visão de longe e o olho que não é o dominante que tem menor importância para a visão de longe a gente coloca o grau para corrigir de perto isso mesmo um olho fica corrigido para longe o outro para próximo e a pessoa de maneira geral consegue conviver muito bem depois que acostuma com essa diferença na imagem causada pelas duas lentes de contato e isso torna uma boa opção também de tratamento em geral os pacientes que se adaptam a essa qualidade de visão de longe e um olho corrigido para próximo também são excelentes candidatos para cirurgia refrativa a cirurgia laser que age na sua córnea corrigindo o seu grau também de presbiopia outra opção são implantes em leis intracorneanos são dispositivos que são colocados internamente na córnea que divide um pouco os raios luminosos que entram pelo olho também corrigindo a presbiopia e se você ainda não assistiu o meu vídeo que explica o comportamento da luz nos meios e também no olho humano eu te convido a assistir eu vou deixar o link na descrição para você conhecer melhor o funcionamento da luz no olho humano e nós sabemos que a presbiopia ela comete pessoas com idades acima de 40 45 anos e maiores idades também e a gente sabe que o cristalino por estar esclerosado e pouco envelhecido ele normalmente tem uma perda de transparência em alguns níveis formação até da catarata então a pessoa que já tem algum dano do cristalino que não tem o cristalino muito funcionante uma outra opção é a retirada cirúrgica desse cristalino e o implante de uma lente intracular que pode corrigir tanto a visão de longe quanto de perto escolhendo o foco personalizado para a pessoa então existe todas essas maneiras e esses dispositivos para a gente corrigir a sua presbiopia e se você é novo por aqui eu vou te convidar a se inscrever no meu canal ativa o sininho deixa seu like eu espero ter descomplicado um pouco o conhecimento da presbiopia para você até o próximo vídeo um abraço pessoal tchau